Tic-tac, 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 tic-tac O tempo vai passando Eu vou ficando belo, eu vou ficando burro e sou belo O tempo vai passando E eu pareço um cavalo dando coices o dia inteiro Nada está bom pra mim, mas de mim, Senhor Será que eu esqueci o quanto eu fui perdoado por ti? O tempo vai passando E às vezes eu esqueço Ah, de todos os sorrisos Que o Senhor me fez desfrutar Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Tic-tac, o tempo voa E eu pareço esquecer que tudo que possuo é pela graça Nada possuo o que possa merecer Se é tudo por graça Então por que me gloriar E sentir melhor que meu irmão Tic-tac, o tempo voa O juízo vem O juízo final vem também O tempo acabou O juízo chegou O juízo final vem também O juízo final vem também O juízo final vem também Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou O tempo vai passando E às vezes eu esqueço De todos os sorrisos Que o Senhor me fez desfrutar Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Oh, que ingrato sou Tic-tac O tempo voa E eu pareço esquecer Tudo que possuo é pela graça Nada possuo que possa merecer Se é tudo por graça Então por que me gloriar Me sentir melhor que meu irmão Tic-tac O tempo voa O juízo vem O juízo final vem também O tempo acabou Acabou O juízo chegou O grande trono branco O grande trono branco Está na minha frente Brilhante brilhando O tempo aga O tempo aga O tempo aga O tempo aga A saleswoman O tempo aga O tempo aga Obrigado.